O Navegador Puritano Cinderelas, lobos e um príncipe encantado Um mergulho no mundo do turismo sexual na visão dos seus principais personagens Antes de eu entrar para essa vida, eu trabalhava como promotora de vendas A diferença é que eu trabalhava um mês para ganhar 200 reais e não dava para nada Você fala alguma língua estrangeira? Não, nenhuma O que você fala com eles para poder ter programa? Chamam eles para fazer amor, foque-foque Uma investigação sobre os motivos que levam as brasileiras a entrar no turismo sexual Ah, é tanto sonho que elas têm Viajar para fora, conhecer outros países, se casarem Eles saíram com você ontem e ontem mesmo propôs para você ir Para ir para a Espanha é em férias sim, mas pretendo me casar Estou indo para me casar, mas primeiro três meses de férias para poder ver esse relacionamento dá certo Para mim o importante era a felicidade Estava indo em busca de sonhos que não existiam Do outro lado do mundo, né Comigo havia mais de 70 brasileiras todas trancadas É o país perverso e injusto que muitas vezes também expulsa essas meninas Do mesmo diretor de Filhas do Vento e A Negação do Brasil A minha história é realmente um conto de fada Acertei na quina da nota sem nunca ter jogado Ai nossa, eu não sei se é pelo fato de ser negra, ser mais agitada, ser mais quente Ser mais mulher, né? Breve nos cinemas E aí